Nós estamos no último carro do Império Serrano e aqui está o grande homenageado da escola, o instrutor acadêmico Ariano Suassuna, que além de homenageado, é também personagem do enredo, já que na avenida vai ser coroado o Imperador da Pedra do Reino. O senhor é conhecido sempre como uma pessoa que gosta muito de ficar em casa, não gosta de sair muito, a ver só que é homenagens. O que a escola fez para convencer o senhor de estar aqui na Marquês da Puccaíra? Olha, Machado de Assis dizia que no Brasil existem dois países, o país oficial e o real. Nós das classes privilegiadas pertencemos todos ao Brasil oficial. Quando eu fui eleito à Academia Brasileira de Esvas, eu considerei isso como uma homenagem que eu recebia do Brasil oficial e eu vim lá do Recife para tomar posse. Achei que essa de hoje aqui era a primeira grande homenagem que eu recebia do povo do Brasil real, é o que eu não devia me omitir se estaria traindo aquilo em que eu mesmo acreditei. Certo, muito obrigada. Bom desfile para o senhor. Com certeza. Rede Globo, Carnaval 2021.